O mar é rico em biodiversidade, ele habita um conjunto diversificado de seres marinhos que, se devidamente aproveitados, podem ter um valor acrescentado muito relevante em termos económicos e em termos sociais para as nossas comunidades. A partir do peixe, a partir dos moluscos, dos crustáceos, das algas, das esponjas, dos corais, é possível isolar, purificar e trabalhar com as tecnologias adequadas um conjunto de substâncias que têm um potencial de aplicação na área da saúde, na área alimentar, na área da energia, na área do ambiente. No ADN do Grupo de Investigação e Recursos Marinhos do Instituto de Politécnica de Claria encontra-se a transferência de tecnologia, a criação de novos produtos. Neste sentido, e visto que o do Politécnica de Claria, uma das suas grandes estratégias é ir ao mar, buscar produtos, temos vários projetos com aplicabilidade na indústria e no dia-a-dia. Neste caso, a extração de alguns compostos de algas marinhas que encontramos nas nossas costas, do qual nós conseguimos extrair compostos antioxidantes, antimicrobianos, anticancerígenos até, e que já tivemos algum sucesso em algumas moléculas novas com esse potencial. Neste momento, no nosso grupo, temos uma alga vermelha que já identificámos moléculas específicas que têm atividade antitumoral. Estão a ser efetuados mais estudos para perceber como é que é o mecanismo de ação dessas moléculas. Portanto, estas algas têm muito interesse na indústria farmacêutica. No entanto, as algas castanhas, por exemplo, produzem muitos compostos antioxidantes, produzem um composto específico único produzido pelas algas castanhas, que poderá ser usado na indústria alimentar como antioxidantes naturais, substituindo assim os antioxidantes sintéticos, que ainda são amplamente utilizados pela indústria alimentar. O que nós pretendemos fazer com este projeto foi, ainda mais ou menos, olhar para um recurso que não é valorizado, olhar para um recurso que é quase como uma captura acessória, e adicionar valor. Adicionar valor através da sação de alguns polímeros que existem no seu exóscleto, na sua carapaça, nomeadamente a quitina, que aquilo que nós fizemos foi triturar esse mesmo caraguejo, até obter este pó, depois, processos químicos, chegar àquilo que é o tal quitosano, que é o tal polímero de elevado valor, com grande aplicabilidade ao nível da indústria biomédica, mas também na indústria alimentar. O setor dos biorrecursos e das biotecnologias marinhas é um setor ainda relativamente pouco conhecido em Portugal e pouco explorado, mas Portugal tem um potencial relevante neste setor. Há um conjunto de laboratórios e centros de investigação a trabalhar na área das biotecnologias marinhas. Há também um conjunto de empresas, de empresas relativamente recentes, algumas spin-offs desses laboratórios, que estão também a produzir já alguns destes produtos e a colocá-los no mercado. Nós aqui no Grupo 3Bs trabalhamos em valorização de recursos marinhos para a aplicação biomédica. E dentro dos recursos podemos considerar também os subprodutos. Por exemplo, temos aqui o caso das peles de peixe, neste caso peles de salmão, que é normalmente considerado um resíduo. E daqui nós podemos extrair um material muito importante para a área biomédica, que é o colagênio. Temos aqui o exemplo. Este colagênio tem a vantagem de ser livre de doenças, como a doença das vacas loucas, e também não ter restrições religiosas. Podemos utilizar depois este colagênio para desenvolver membranas, que podem ser importantes para a proteção de feridas ou para libertar fármacos para o corpo, através da pele, mas também estruturas porosas, equivalentes a estas, que nos permitem, em contexto de investigação, desenvolver estratégias para regenerar o tecido do corpo, como por exemplo o osso ou a cartilagem. A Stematas desenvolve terapias de medicina regenerativa para tratar lesões ou doenças degenerativas da cartilagem das articulações. Para isso, temos vindo de utilizar produtos extraídos do mar, em combinação com céus e estaminãs, que conjuntamente regeneram o tecido conforme o tecido original. O desenvolvimento do setor dos biorecursos e das biotecnologias marinhas coloca um conjunto de desafios extremamente exigentes do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de conhecimento, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, do ponto de vista de tempo. E esses desafios têm que ser respondidos numa lógica em dinâmicas de cooperação a nível internacional. Portugal tem participado em vários projetos internacionais, tem acolhido um conjunto de iniciativas e tem participado com outros países, nomeadamente do Espaço Atlântico, em projetos de cooperação na área das biotecnologias marinhas. O Atlântico Utec é um projeto transnacional financiado pelo Programa Espaço Atlântico, que envolve um conjunto de oito parceiros dos cinco países membros do Espaço Atlântico, ou seja, Portugal, Espanha, França, Irlanda e o Reino Unido. O projeto tem como principal objetivo promover e desenvolver o setor dos biorecursos marinhos e da biotecnologia azul a nível do Espaço Atlântico, nas suas diversas vertentes, da saúde à farmacêutica, passando pela alimentação humana e animal, a cosmética e a biotecnologia ambiental. As biotecnologias marinhas em Portugal, pela extensão da nossa área marítima, pela diversidade das nossas águas, águas estorinas, águas costeiras, águas profundas, pelas fontes hidrotermais, pela existência de matéria-prima, nomeadamente desperdícios, subprodutos da indústria conserveira e da pesca, pelo conhecimento que está a ser gerado nos nossos laboratórios, por alguma capacidade empresarial que comece a despontar, as biotecnologias marinhas são de certeza uma das atividades mais promissoras da economia do mar no futuro.